Olá amigos do YouTube estamos aqui de volta aqui conversando com o Fábio nós vamos perguntar para ele aí o Fábio disse para nós o seguinte é quando um peixe fica doente que é que vocês fazem aqui aqui a gente usa o calvergem o sal comum a gente usa o sal comum só como um antibiótico a gente usa terramicina em pó e daí no caso que nenhum caso que ele tá um peixe que você tá criando na caixa ele tem uma tem uma manchinha ou tem pontos brancos íctil a gente usa o sal e usa a terramicina para ajudar o peixe recuperar o estado de doença dele no caso né muito bem então vocês tem esse cuidado especial aí de cuidar dos peixes até quando ficam doentes mas aí vocês fazem separação como é que você sabe a gente faz tratamento no tanque mesmo no tanque mesmo e aí trata todo o tanque trata todo o tanque então porque normalmente quando um peixe está doente os outros também podem estar o que que acontece um peixe ele fica doente ele vai apartar do grupo aí ele vai apartando mas ele já passou a doença para o resto do grupo do cardume do peixe então o que acontece você vai ver que teu peixe peixe está doente quando ele tá saindo fora do cardume aí que você vai entrar com o tratamento com o sal entrar com tratamento com com a terramicina com cal virgem a gente também tem outros remédios químicos que a gente usa a gente usa o formol junto com verde malaquita para poder quando é um peixe muito doente que não consegue se recuperar com o sal a gente usa o verde malaquita junto com o formol hum interessante então pessoal obrigado fábio aí então pessoal seguinte então vocês viram aqui que no tanque do fábio tem peixes de grande qualidade peixe saudável mas são peixes muito bem cuidados não são peixes largados então quem adquirir para os peixes aqui da piscicultura pirim né pirim sabe que tá adquirindo um bom produto um grande abraço